Rapaz Channel Switched Manda falar que o de vidro ta aqui O 9 O 9 O 9 Peguei a... Que isso pai É muito mito viado Você encaixa essa porra meu deus velho Vou pegar a fabarma aqui agora Com dois Será? Vai mesmo Que ver? Olha lá, fabarma Permanente O cu da ai, peguei o cu aqui Joguei duas, uma, agora eu jogo mais duas e acabou Vamos ver se eu pegar não, se não pegar não pegou Se pegar, pegou Peguei Se não pegar, pegou, peguei E aí? E aí? Mal delícia do mundo 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 Mal delícia do mundo